Perfeito Coração é a mais recente novela da SIC que apaixonou os portugueses desde o primeiro episódio. A maior história de amor desde Romeu e Julieta acaba hoje as gravações, mas prometem de dar muito de falar. Ricardo, que balança que tu fazes das gravações do Perfeito Coração? Já estou com saudades, ainda não acabou, estamos a gravar as últimas cenas. Uma grande equipa técnica, tenho de dar os parabéns, uma grande equipa de realização, uma grande equipe de atores, uma grande SP de televisão. Estou a morrer de saudades, adorei fazer esta novela muito, muito, muito. Está a correr lindamente e as saudades já apertam, mas foi muito bom. Foi muito bom este projeto e foi muito bom trabalhar com este elenco e com esta equipa técnica. Estou muito feliz com este projeto e com este final. Foi um projeto onde eu fui muito feliz, portanto estou emocionada. Sim, sem dúvida. Foi muito bom e foi o culminar de uns meses valentes de trabalho, mas correram sempre muito bem, com uma linda harmonia. Para nós foi muito especial este projeto. Perfeito Coração foi mais que um projeto, foi uma partilha enorme entre todos nós, foi uma aprendizagem constante todos os dias. É um projeto que fica de certeza num lugar muito especial nas nossas vidas. Achas que esta novela apaixonou, sem dúvida, ao público português? Apaixonou. Acho que esta novela tem uma coisa bastante importante. É que ela aborda uma temática, várias temáticas, não é? Que são muito atuais e que fez também as pessoas que estão em casa e que assistem à novela encontrar muitos pontos de identificação desta história ficcionada com a sua história verdadeira. Eu acho que houve tanto empenhamento de toda a gente a fazer este projeto que isso transpirou de alguma maneira e transpira para o público e acho que é isso que faz as pessoas apaixonarem se for este projeto. Esta novela nós começámos logo a acreditar muito neste projeto e acho que foi a força e a energia de todo o elenco a acreditar e a desejar tudo de bom que fez com que realmente fosse uma novela especial e espero que seja mesmo especial para toda a gente. E será que o amor que há na história do Perfeito Coração há na realidade? Ah, eu acho que sim, eu ainda acredito nisso, acho que sim. Acho, acho, eu acredito, eu acredito muito em histórias de amor e acredito muito no amor. Eu acho que sim, então não, só pode ser assim. Acho que sim, acho que sim, este amor não é um amor perfeito, pelo contrário, não é um amor muito complicado, acaba bem, mas foi muito complicado. Acho que todos os amores da novela têm ali um pequeno foco de tensão que depois é resolvido no fim. E isso parece-me ser muito próximo da realidade. Um balanço positivo e que te apaixonou, de certeza. Sim, sem dúvida, acho que as histórias também, histórias de novela, algumas, algumas não certo, outros amores não estão assim tão certo. Mas este final deixou-me muito feliz, acho que eu estou muito contente para este final. Obrigado. 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 Obrigado.